Olá para você que nos acompanha e hoje São Frei Galvão intercede por nós aqui deste chão. Olha que outubro abençoado que a gente viveu, né? O mês da Padroeira do Brasil com Nossa Senhora Aparecida. Celebramos São Frei Galvão. Olha, é para que a gente possa se sentir muito abençoado. Santo Frei Galvão deste chão, a mãe aparecida que apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul. Tudo isso para que a gente pense na nossa realidade, na nossa vida e que saibamos que não caminhamos sozinhos. Os santos e santas de Deus intercedem por nós. E aqui neste programa nós escolhemos rezar com os santos do Brasil. Santa Paulina, Santa Dulce dos Pobres, hoje São Frei Galvão, para dizer que a santidade é coisa nossa, é do dia a dia, que nós também podemos ser santos e santas. O tema sugerido para o programa, para o encontro de hoje, é sobre uma construção espiritual, até porque São Frei Galvão é padroeiro da construção civil. Construção espiritual é a gente pensar na nossa vida como num edifício de fé. Nós precisamos, a cada dia, construir um andar alicerçado na fé, na escuta da palavra, na oração pessoal, na oração comunitária. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Senhor Deus, pedimos que sejais o arquiteto de nossa vida, ajudando-nos a construir um edifício de fé, sólido e firme, sobre a rocha da palavra, fundamentado no vosso amor e na vossa palavra. Pela intercessão de São Frei Galvão, concedem-nos a graça de sermos pedras vivas no vosso plano de salvação, que, como ele, possamos edificar a nossa fé com paciência, perseverança e confiança na vossa providência, para que, dia após dia, sejamos transformados em vossa morada. Amém. É, gente, um desafio, essa construção espiritual. É uma luta. A gente passa pelas noites escuras, mas Deus vai iluminando. A vida dos santos também foi assim. Por isso que a inspiração que nós temos na virtude do santo hoje, é exatamente essa. Construiu sua fé com humildade, obediência e na oração. Sabe onde a gente alimenta a nossa oração? Pela leitura orante da Bíblia. Convido você a pegar a sua palavra de Deus, a Bíblia de Aparecida, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 11. Bíblia na mão. Vamos meditar esta palavra. Uma palavra que nos diz assim. Pois somos cooperadores de Deus, e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, como um sábio arquiteto, eu pus o fundamento. Um outro depois constrói por cima, mas cada um veja como é que está construindo. Com efeito, ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que lá está, a saber, Jesus Cristo. Palavra do Senhor que orienta a nossa vida, que dá sentido para a nossa história. Ô gente, onde é que nós estamos construindo a nossa casa? O que é que firma a nossa história? O que é que fundamenta a nossa vida, a nossa fé? Está em Jesus Cristo. E sabem que a esperança das esperanças é a ressurreição de Jesus. É o que fundamenta a nossa fé, a nossa vida no amor, é o que vai nos dar esse caminho de santidade. Se a gente fundamentar a nossa vida em tantas outras filosofias, teorias, ideologias ou pessoas, o nosso barquinho vai afundar, a construção vai cair, o alicerce não se mantém. Nós não estaremos construindo esse fundamento da fé. Feliz de nós que podemos proclamar a nossa fé em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia. O que é um santo e uma santa? É um seguidor de Jesus Cristo. Aceitou viver esse seguimento. E bonito perceber, irmãos e irmãs, que nós também temos que ter esses olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é o modelo de toda pessoa. E se a gente aceitar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos de Jesus, a nossa vida vai ser diferente. O mundo vai ser melhor. E olha, nosso edifício será imenso. Por isso, vamos pedir a intercessão de São Frei Galvão, seguidor fiel de Jesus Cristo, na família franciscana. Quanta inspiração, né, irmãos e irmãs? Rezemos a ladainha de São Frei Galvão. São Frei Galvão, exemplo de caridade, rogai por nós. São Frei Galvão, modelo de humildade, rogai por nós. São Frei Galvão, consolador dos aflitos, rogai por nós. São Frei Galvão, defensor dos pobres, rogai por nós. São Frei Galvão, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Frei Galvão, amigo dos desamparados, rogai por nós. São Frei Galvão, cuja vida foi um testemunho de fé, rogai por nós. São Frei Galvão, que propagaste a devoção à Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Para que, seguindo o teu exemplo, possamos alcançar a santidade e a vida eterna. Amém. Vamos apresentar as nossas intenções por quem você quer rezar. Qual pedido que você traz com a intercessão de São Frei Galvão. Hoje enviou mensagem para nós a Maria Santos de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Olá a todos do programa Intercede por Nós. Peço orações pelos meus filhos Rodrigo e Fernando. Ambos estão prestando concursos. Peço a Deus e a São Frei Galvão a intercessão, para que eles consigam esta oportunidade de trabalho. Amém. Rezemos com fé, sem desanimar. Todo domingo a gente está aqui intercedendo uns pelos outros e contando com a proteção dos santos e santas de Deus. Da bem-aventurada Virgem Maria, ela que por excelência a gente pode rezar uns pelos outros. A mãe de Jesus pode muito mais os santos, porque eles são modelos, viveram, souberam construir o edifício da fé na grande firmeza que é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. O Lucas Lima também escreveu para nós, lá de Londrina, no Paraná. Irmão Alain, estou mandando esta mensagem para pedir orações pela minha sobrinha Ana Lima, que está internada. Que São Frei Galvão interceda por ela, para que ela alcance a graça da cura e a força necessária para estes tempos difíceis de doença. Ô Lucas, vamos rezar pela sua sobrinha, a Ana Lima, pedindo as graças e a intercessão de São Frei Galvão, aqui deste chão. Vamos rezar direto do santuário de São Frei Galvão, que fica aqui em Guaratinguetá, na nossa arquidiocese de Aparecida, vizinho aqui da terra da Padroeira do Brasil, que eu quero que você conheça também este santuário. De lá, vamos rezar com o nosso querido Frei, do santuário de São Frei Galvão. Paz e bem, aqui no santuário de Frei Galvão, nós acabamos de inaugurar a fonte de Frei Galvão. Esta fonte, de onde os fiéis podem tirar uma água limpa, potável e abençoada, ela tem uma particularidade. Aqui, estas pedras foram trazidas do Mosteiro da Luz, em São Paulo. Essas pedras foram tocadas pelas mãos de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, porque ele construiu um poço lá no Mosteiro da Luz, há mais de 200 anos, e que ainda hoje este poço continua oferecendo água potável e limpa para as irmãs concepcionistas. As irmãs nos presentearam com estas pedras tocadas por Frei Galvão, e agora todos os devotos podem, daqui dessas pedras, levar a água benta, levar esta água da fonte de Frei Galvão, que por intercessão do primeiro santo brasileiro, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirados nesse missionário tão franciscano, São Frei Galvão, a gente deseja paz e bem para você, meu irmão e minha irmã. E a dica do livro de espiritualidade de hoje, do livro para você continuar crescendo na fé, sabe qual é que é? O Ministério da Palavra de Deus. É uma breve catequese, mas que profundidade! É do nosso querido Dom Hilário Moser. A obra Ministério da Palavra de Deus apresenta uma breve catequese voltada para os leigos que desempenham o Ministério de Leitores nas paróquias e comunidades. Você é leitor? Você é leitor aí na sua paróquia? Nesse livro, vocês vão encontrar o essencial e irão se preparar para proclamar bem a Palavra de Deus, com aquela dignidade que a liturgia merece, com proveito espiritual para todo o povo de Deus. Parabéns para você que exerce esse ministério. Recomendo essa obra aqui da nossa editora Santuário. Vamos pedir a benção final, hoje em comunhão, segundo final de semana de novembro, não é mesmo? Está acontecendo a grandiosa Romaria, a festa da Mãe Medianeira de Todas as Graças, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como os nossos irmãos e irmãs gaúchos sofreram com o flagelo das chuvas, das enchentes, vítimas de perder tudo, mas não perder a esperança. Vamos pedir essa benção da Mãe Medianeira de Todas as Graças. Ela é a doçura, esperança, nossa salve. Peçamos a benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Frei Galvão, por intercessão da Mãe Medianeira de Todas as Graças, é a Mãe de Deus e nossa, ela é a padroeira, a rainha do povo gaúcho, e que venha a benção para todos os devotos de Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil, a Mãe Aparecida, para você que reza conosco esse programa, para você, devoto de São Frei Galvão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Para a gente edificar a nossa construção, o nosso prédio, a gente pode assim dizer, na fé, nós precisamos participar da Santa Missa, viu? A Eucaristia, uma semana com graças, uma semana abençoada, começa quando no domingo, com toda a sua família, você participa. É o dia do Senhor, e é sempre um dia de festa, porque nós lembramos a ressurreição de Jesus, centro da nossa vida e da nossa fé. Celebremos com alegria, que São Frei Galvão interceda por todos nós. Bom domingo, e que a rainha do povo gaúcho, a Mãe Medianeira de todas as graças, interceda por nós. Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto